On the left, left, right! Uma pausa, então, no que provavelmente está a ser o mais físico aquário de sempre e já vamos na quarta temporada. O mérito é todo destes homens que são, acima de tudo, também uns atletas da música nacional. Eu apresento, da esquerda para a direita, voz, guitarra e acordeon. Igor Azogado. Na bateria e também guitarra, por vezes, João Roja. Boas. E o suplente, Nuno Ribeiro. Poderíamos chamar assim. Bateria, quando assim necessário, talvez muito mais. Também uma companhia, uma banda acima de tudo, também é um grupo de amigos e é mais do que o frontman. O Igor é nosso frontman, se bem que vocês, acima de tudo, como dupla, não é? Tu, Igor e João são incansáveis. Vocês consideram que os Chivers são uma entidade só, não funcionam? E dá uma sensação que um dá gás, é uma pilha do outro e o outro é a bateria do outro, não é? Vocês, quer dizer, é um barco com um par de remos e cada um tem um remo. Somos o dois e um. Dois e um. Dois e um. Dois e um barco com um Lessons For Muchas's For Kuaha Terrovia, e não tenho qualquer pudor e problema em dizer isto, o mundo, não é? Vocês vão parar onde? Vocês imaginam se, quer dizer, provavelmente, não sei mas, Rock in Rio será coisa pouca daqui a uns meses, para vocês? Não sei, porque hoje em dia não há nem uma editora que queira apostar em nós. Não acredito. Visto que somos azeiteiros, na margem são mais conhecidos por caramelos. E daí, editoras não terem coragem para assumir a vossa... Acho que vai ser essa mesmo. ...encargos. Estou a brincar, estou a brincar. Estou devagar. Mas achas a série que se calhar a vossa atitude assusta a discuráfica em geral? Acho que sim. Acho que quem está em disposição para se divertir não assusta. Sim, porque acima de tudo... Quem vai com receio, assusta-se e foge. Assusta-se. Pá, nós somos banda de agradar ou gostam ou odeiam. Se não gostarem, ao menos que se divirtam. Que se divirtam. A gente só vai para divertir-nos e para divertir. A questão é mesmo atitude acima de tudo. Aliás, eu não ia ser um programa disso. Nem sempre a musicalidade é o mais importante e vocês marcam por aí a diferença. E eu claro que penso, vocês a nível criativo, vocês estão aqui na sala de ensaio da televisão nacional, no aquário, já passaram, já tiveram outras experiências televisivas, ainda bem, salutares e enormes. E deram-se assim a conhecer, vão-se dando a conhecer aqui. Já não veem como os elogios desconhecidos, como muitas bandas aqui passam. Mas, acima de tudo, eu quero-vos conhecer. Quando vocês entram aqui, aqui sim, no que é, tenta-se o retrato da vossa sala de ensaio, contem-me um pouco, pintem-me um pouco a vossa sala de ensaio. Fizem-me um buraquinho no esferovite e na cortiça, e tenho lá três ratos. Já apanhei um, tenho um choricinho numa ratoeira. Esta sala de ensaio é cheira muito melhor que a nossa. Cheira melhor. Muito melhor. A minha bateria ainda tem o cheiro da garagem. Ainda tem o cheiro lá da garagem. É um pib, não se pode. E não acredito lá em casa como o estado físico, não é, estes homens todos e os caramelos aqui a soar, está realmente bom, não é, está consistente, está viril acima de tudo. O vosso rock é muito viril, não é, muito viril. Vocês como é que classificam o vosso som, obviamente um burlancho ou kitsch, coisa. Achámos o termo ideal. Somos rock, tocamos rock, é caramelo porque somos de apanhal novo e é popular, quem é popô? É o rock popular caramel. Rock popular caramel. Rock popular caramel. É isso mesmo, rock é a nossa base de música, popular porque são letras básicas e para divertir as pessoas e caramel fica no ouvido, são as nossas origens. É na sala de ensaio que vocês compõem? Não. Estas morrelhas? As letras, as músicas sim, as letras é a inspiração do momento. É a inspiração do momento. É a experiência de vida, é difícil de compreender, mas é tudo, tudo tem uma história. Todas as músicas, por muito curta que seja a letra, todas têm uma história. uma história por trás e apenas poucas pessoas sabem o que é que significa. As outras pessoas tentam imaginar o que é que é, por isso também é engraçado. Mas vocês assumem, obviamente com a abrangência das vossas letras, querem a internacionalização. O EPA é obviamente algo que vai chegar a todo o lado e a todo o mundo porque o significado é intenso e fácil de interpretar em qualquer ponto, seja no Malawi ou na Islândia, não é? Vocês estão a contar com isso, é isso que vocês querem, vocês são os monstros do rock e vão passar por lá. O objetivo não é só divertir em Portugal, mas fora de Portugal também. O objetivo é chegar, se calhar, outras culturas, não estão preparadas para este tipo de atuação ao vivo. O que nós queremos é tocar e nos divertir e divertir a mão. E divertir as pessoas e conhecer mais pessoas. Se conseguirmos isso já é ótimo. E tem-nos divertido imenso e vocês sabem bem. Espero que lá em casa, quem teve realmente a coragem de ter ficado cá bem sintonizado, está com certeza a gostar muito e ainda temos mais. Isto vai ser, de certeza, a doer. Que medo. Vocês têm andado a... Vocês têm... Não têm parado, estão-me mesmo a dizer. Vocês não têm parado. Vocês ainda ontem... Estivemos a tocar ontem com os amigos nossos. Os do Olar Lama. Os do Olar Lama. E mais duas bandas. Muito simpáticos. Divertimos. Demos o nosso máximo como sempre. Temos tocado muito. Onde quer que seja. Festas de aniversário. Batizados. Bar Mitzvah. Temos tocado em café, tipo, coisas minúsculas para 10, 18, para 5, para 100. 50, 100. Nem interessa. A gente toca em todo lado. Somos uma banda para divertir, seja onde for. Isso mesmo. E com quem for. E não estão dispostos a parar. Aliás, vocês vieram há relativamente pouco tempo ao Porto e cá acima à fábrica de som. Vem cá acima mais vezes. Podemos contar convosco. À vontade, à vontade. Nós queremos. É só aparecer a oportunidade. Nós queremos. O Plano B pode-nos convidar. Ouvi dizer que o Plano B é um espaço muito bom no Porto. Plano B, podem-nos convidar. Somos baratos a nível de orçamento. Somos mais baratos que as outras bandas. Somos só dois. É dividir por dois. Não é dividir por cinco. Nuno, tu não contas mesmo para acertar. O que é que tens a ver das caramelos? Eu não digo nada. Nada? Nada. Dá um beijinho muito bralho. Olha, esguiro de obra. Faça assim uma pit stop nestes caramelos e nesta conversa que obviamente fluiria. Num café se tratasse. Podíamos estar ali desde com umas cervejinhas assim a fazer companhia. Mas eu tenho uma proposta. Para quem não conhece, o desafio é óbvio. O single ainda vamos ouvir. Eles têm já um single badaladíssimo e que lá está. Universal. Tem corrido o mundo. De título Epá. Nós vamos ter o prazer de o ouvir ao vivo, claro, aqui no Aquarius. Espero eu. Prometem-me isso. Vamos, obviamente. Mas eu não hesito, claro, a lançar um vídeo que é, de alguma maneira, a prova que com uma pequena, aliás, uma grande ideia e simples ideia, mas com um low budget, se pode fazer um vídeo que marque. E muita rotação tem tido este vídeo de há um ano para cá. Vamos ver então pela primeira vez aqui no Porto do Canal, creio, até o Epá. vídeo para os cheivers. Epa. Epa. Tchau.